Zenvo Aurora, o hipercarro revelado com preço de 2.8 milhões de dólar, e velocidade comparável a Bugatti. No cenário automobilístico, surge o mais recente supercarro da fabricante dinamarquesa Zenvo, o Aurora. Sua estreia para o público ocorre durante a semana do carro de Monterey, na Califórnia. Duas versões estão disponíveis, a Tour voltada para a Grand Touring, e a Agile focada para pistas, ambas limitadas a 50 exemplares cada. A produção tem início em 2026, com preços a partir de cerca de 2.83 milhões, equivalente a 2.59 milhões de euros. Ambos os modelos Aurora são impulsionados por um V12 Quad Turbo de 6.6 litros, proveniente da Mali Powertrain. Esse motor por si só gera 1.250 cavalos de potência e alcança rotações de até 9.800 rotações por minuto. No modelo ágil de tração traseira, um motor elétrico único eleva a potência total para 1.450 cavalos, acompanhados por 1.033 libras-pé de 1.400 Nm, ou de torque. Este carro acelera de 0 a 100 km por hora em 2.5 segundos e atinge 200 km por hora em 4.6 segundos, com velocidade máxima de 365 km por hora. O modelo Tour, com tração nas quatro rodas, agrega dois motores elétricos adicionais para impulsionar as rodas dianteiras, elevando a potência total para 1.850 cavalos e 1.254 libras-pé de 1.700, ou de torque. Nesse modelo, a aceleração de 0 a 100 km por hora ocorre em 2.3 segundos, e a velocidade máxima atinge impressionantes 450 km por hora. A opção de motores adicionais também está disponível para o ágil. O motor é acoplado a uma caixa de câmbio de sete marchas, que inclui um motor elétrico usado durante as manobras de marcha a ré e também como motor de arranque. As versões ágil e Tour possuem diferenciações nas marchas e no mapeamento das trocas. Detalhes sobre a bateria dos modelos não foram divulgados pela Zenvo. O ágil pesa menos de 1.300 kg, gerando 880 kg de dolforce a 250 km por hora. Por outro lado, o Tour pesa 1.450 kg, devido ao acréscimo de peso dos motores elétricos extras. Ambas as variantes Aurora apresentam um design de linhas marcantes. O ágil possui uma asa traseira imponente, enquanto o Tour adota um perfil mais elegante. O designer-chefe da Zenvo, Christian Brandt, afirma que o chassi e os componentes do Aurora são verdadeiras obras de arte, e tomamos uma decisão clara de não esconder esses detalhes por trás de um design monolítico. O estilo escolhido revela cerca de 70% da monocoque de fibra de carbono, incluindo partes dos subchassis dianteiro e traseiro. Fragmentos da suspensão de duplo braço sobreposto tanto na dianteira quanto na traseira também estão à vista. A Zenvo não forneceu muitos detalhes sobre o interior do Aurora, mas as imagens mostram uma variedade de instrumentos em frente ao motorista. Há uma pequena tela de infotaimente à esquerda, um amplo tacômetro no centro e um indicador combinado de combustível e bateria à direita.